Pessoal, vamos falar da continuação lá do negócio, da confusão toda na CPI da Covid e pra onde que isso está caminhando, hein? Essas notícias foram sugeridas por Servidor Público Libertário, essa pauta custou 99 satoshis, grande Sir Owen Williams, o engenheiro, e Rodolfo Andrello. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu essas notícias. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, acompanhe a gente por aqui, eu agradeço muito a todo mundo que aparece por aqui, né? Pois bem, antes da gente começar a notícia propriamente dita, deixa eu dar um aviso, eu amanhã, dia 9, vou estar lá no encontro do ProArmas, lá em Brasília, no dia 9 de julho, né? Amanhã, 9 horas, acho que tá marcado pra 10 horas da manhã, lá na Catedral, ali em Brasília, né? Então, como eu vou estar viajando, pode ser que não saiam vídeos aqui no canal, eu vou tentar fazer o vídeo, mas sabe como é que é? Eu vou estar em viagem, a gente nunca sabe, conexão com a internet, como é que vai estar, se eu vou conseguir, enfim. Então, se eu não tiver em vídeos aqui no canal amanhã, não estranhem, é porque eu tô nesse encontro lá do ProArmas em Brasília, devo fazer uma live legal lá pra mostrar como é que tá o encontro pra vocês, isso certamente eu vou fazer, mas os vídeos regulares aqui provavelmente não vão sair amanhã, não tem problema, sábado tudo volta ao normal, né? Pois bem, dado o aviso, vamos falar do que aconteceu ontem lá na CPI, e a continuação, né? Eu tinha falado até sobre a questão da prisão do Roberto Dias, que certamente foi uma prisão arbitrária, uma prisão, um abuso de autoridade muito claro, a ponto de que até os próprios jornalistas de oposição, até pessoas da oposição, estão criticando Omar Aziz pela truculência com que ele fez a coisa, né? É lógico, eles estão dizendo que, ah, não, é porque ele deveria ter prendido antes os outros caras que foram lá, o Osmar Terra, não sei mais quem, não sei mais quem que foi lá, que o Pazuello devia ter prendido antes, foi prender logo um cara que era o subsidiário do subsidiário do Ministério da Saúde, não sei o que lá. A verdade é aquilo que eu falei pra vocês, né? Lógico, o pessoal da esquerda tá correto nisso, ou seja, do ponto de vista jurídico. Foi um absurdo? Foi um abuso de autoridade? Eu expliquei pra vocês ontem, claramente não tinha, tipicamente, testemunha, considerar mentira de testemunha. É contradição direta, ou seja, ela falando uma coisa e depois falando outra em sentido contrário, aí sim é um caso de falso testemunho e coisa e tal, mas ela dizer uma coisa e outra pessoa dizer outra, isso não é falso testemunho, isso é contradição entre testemunhas. Como é que o Omar Aziz sabe que é o Roberto Dias que tá mentindo e não é o outro cara lá, o Dominguete, que tá mentindo? Então, no final das contas, a contradição de testemunhas é normal, que você não pode é contradizer a você mesmo. No final das contas, então, foi claramente um abuso de autoridade, o pessoal da esquerda tem razão nisso. Eles não têm razão em dizer que não devia ter prendido os outros antes, isso não faz sentido nenhum, porque da mesma forma os outros também não houve nenhuma contradição direta. houve discordância entre depoimentos, os governistas falaram uma coisa, o pessoal da oposição falou outra, isso é natural, lógico, cada um vê no seu ponto de vista. Então, claramente, o que o Omar Aziz fez ontem com a prisão do cara foi errado, o que vai resultar disso? Eu acho pouco provável que resulte em alguma coisa, mas que certamente ele poderia ser enquadrado em abuso de autoridade, poderia, ia ser muito engraçado se isso acontecesse. Mas antes disso, antes de alguém chegar nesse ponto mais, nesse ponto mais de acusar ele diretamente, houve também uma manifestação das Forças Armadas. O que aconteceu? Ontem, no meio do dia, ou seja, essa prisão toda, essa coisa que aconteceu da prisão, foi no final do dia. Mais cedo, o Omar Aziz tinha falado mal das Forças Armadas, ele havia dito que os bons das Forças Armadas devem estar muito envergonhados com algumas pessoas que hoje estão na mídia. Havia muitos anos que o Brasil não via membros do lado podre das Forças Armadas envolvidos com falcatrua dentro do governo. Isso foi o que disse o Omar Aziz em determinado momento lá na CPI. Por quê? Porque na época que supostamente aconteceram essas coisas, os fatos que são alegados pelo Dominguete e pelo Luiz Miranda, isso teria sido durante a gestão do Pazuello, que é general do Exército. E, bom, o pessoal das Forças Armadas não gostou desse tipo de coisa. É lógico que há discordância interna, tem gente que concorda com o governo, tem gente que não concorda com o governo, mas o pessoal é unânime em defender as Forças Armadas em si. Se tem um negócio que o pessoal lá da caserna defende, é a própria caserna, é a própria instituição das Forças Armadas. Então, o Ministério da Defesa lançaram uma nota de repúdio ao que o Omar Aziz tinha dito. Repara, essa nota de repúdio não teve nada a ver com a prisão do Roberto Dias. Ela apenas foi, por acaso, liberada pouco depois da decretação de prisão do Roberto Dias. Bom, a nota diz um monte de coisa aqui. O ponto importante é a parte final, que tem um tom um tanto forte. As Forças Armadas não aceitarão qualquer ataque, leviando as instituições que defendem a democracia e a liberdade do povo brasileiro. E aí assinam todos os comandantes das Forças Armadas e coisa e tal. Enfim, deram um chega pra lá no Omar Aziz. Como eu falei, muitos jornalistas da oposição também deram um chega pra lá nele pela prisão do Roberto Dias, que foi claramente ilegal. Cara, pra você ter uma ideia, Felipe Neto criticou, falou, não, pessoas que eu consultei aqui me falaram que essa prisão foi arbitrária e não sei o que lá. Claramente foi, não tenho o que dizer, né? Mas, enfim. O próprio Senado, o Rodrigo Pacheco, falou que tem respeito às Forças Armadas do Brasil, que não pare a maior dúvida, não sei o que lá, não sei o que lá. Mas a verdade é que não tomaram nenhuma medida mais drástica contra o Omar Aziz. É o que tá acontecendo lá no Senado, claramente, vocês sabem. O grupo ali do G7, do Omar Aziz e do Renan Calheiros. Renan Calheiros é uma eminência parda ali no Senado, por mais que ele não tenha poder formal no momento. Ele tem poder de fato, porque ele conhece muita gente lá em Brasília, ele tem muito relacionamento. Não é à toa que o cara não cai por nada, né? Renan Calheiros é dessas pessoas lá em Brasília que, por algum motivo, conseguem sair imunes das coisas. E, no final das contas, é realmente meio decepcionante a forma como o Rodrigo Pacheco levou a coisa, né? Ele ficou em cima do muro. Você pode falar até que foi uma boa estratégia dele, porque qualquer lado que ele pendesse, ele ia ficar prejudicado justamente porque pendeu para um lado, né? Mas o fato é que tem certas situações, como a de ontem, né? Em que o Omar Aziz claramente ultrapassou as linhas do razoável, que ficar em cima do muro também é uma coisa complicada também, depõe contra a pessoa. Vamos ver como é que isso caminha, mas o fato é que cada vez mais a CPI está afundando nessas coisas, justamente porque não consegue nada. O fato da prisão do Roberto Dias, a expectativa deles era claramente pressionar o cara para ele entregar alguma coisa, para ele admitir alguma coisa que implicasse o presidente ou o Pazuello. Bastava ele implicar o Pazuello, dizer que o Pazuello falou, não sei o que lá, que resolviu o problema. A gente não sabe se conseguiram isso, tá? Por quê? Porque ontem mesmo ele foi solto após pagamento de fiança. Ele pagou R$ 1.100 de fiança e foi solto. Mas ele ficou não sei quantas horas dentro do gabinete da polícia judiciária. Então repara que eles tiveram tempo de fazer a pressão. Não se sabe o que eles conseguiram nisso aí. O cara ficou quieto, falou alguma coisa, implicou alguém, cedeu a pressão do Omar Aziz, cedeu a pressão do pessoal do judiciário ou não. Enfim, vamos saber, vamos descobrir isso nos próximos dias aí, o que vai adivir disso aí. Como eu falei para vocês, a estratégia da CPI ali era clara. É apertar o cara, eles entenderam que ele era um cara fraco, ele é um cara que não ia ter muita defesa, ele já foi demitido, já não está mais no cargo público que ele tinha. Então no final das contas ele era uma pessoa que talvez pudesse se voltar contra o governo e entregar alguém. Isso era tudo o que eles queriam. Se ele falasse tipo assim, ah não, eu fiz isso daí porque o Pazuello pediu, ou alguma coisa assim, resolviu o problema para eles. Então essa era a ideia deles, pressionar o cara para o cara abrir o bico e falar alguma coisa contra o governo. Já está mais do que claro para todo mundo. O que aconteceu foi na verdade um processo de compra que não teve nada de legal. Essa parte do Dominguete é que foi uma ilusão, que não aconteceu nada. O pessoal percebeu que ele não tinha capacidade de entregar a vacina. Então no final das contas assim, não teve nada de errado. A gente não conseguiu apontar nada de errado de fato. Mas vão continuar tentando, não tenha dúvida. Se conseguiram alguma coisa dele nesse tempo que ele ficou preso ou não, é difícil de dizer. A CPI está caminhando realmente para a desmoralização. Virou um circo. Já era um circo, né? Já era um circo desde o início. No momento que escolheram o Renan Calheiros para ser relator da CPI, já estava decretado o que seria um circo. O que a gente está vendo é só a concretização desse fato. E bom, para complementar a coisa aqui, embora tenha essa coisa toda de acusações e coisa e tal, o pessoal lá do Manhattan Connection fez uma pesquisa que diz que os partidos de centro estão em cima do muro sobre o impeachment do Bolsonaro. Mas, repara, essa é a manchete que a TV Cultura colocou. Por quê? Porque quando você vê a reportagem em si, o professor concluiu a apresentação da pesquisa dizendo que as redes sociais mostram que não haverá impeachment. O presidente cumprirá seu mandato até o final. Ou seja, o que foi essa pesquisa? Eles fizeram uma pesquisa das redes sociais sobre os parlamentares. Indicaram os parlamentares que nas redes sociais se manifestam a favor do impeachment, manifestam contra, e aqueles que estão parados não falando nada. E desses, então, os 119 são favoráveis ao impeachment. É lógico, o pessoal da oposição. 78 se manifestaram explicitamente contra. Certamente é muito mais que é contra, mas 78 foram os que se manifestaram contra. E 319 não se manifestaram sobre o assunto. Aí o cara diz que esse silêncio se deve à coalizão bolsonarista, que é montada em torno da combinação de partidos que dependem do governo. Eles colocam a coisa como se fosse uma coisa ilegal, ilegítima. Mas coalizão é isso mesmo. Ou seja, o governo fecha a coalizão com os parlamentares. Isso acontece em todos os sistemas do mundo, porque o governo tem que ter alguma sustentação no Congresso. E fazem isso em troca de cargos e apoio. Agora, está dizendo aqui cargos e verbas. Cargos e verbas eu não digo. Cargos, certamente. E isso é errado? Não, não é errado. O cara quer fazer uma coalizão, ele vai trazer pessoas para dentro do governo dele. Vai colocar algumas pessoas em postos do governo. A gente sabe que lá em Brasília tudo gira em torno de conseguir propina, conseguir coisa. Então, essas pessoas podem ser que estão fazendo, que estejam fazendo alguma coisa errada e coisa e tal. É possível sim. Infelizmente, a verdade é essa. É possível. Agora, isso não quer dizer que o presidente não possa ter uma coalizão, não possa convidar deputados para participar do governo. É o que faz todo o governo. Se não fizer isso, a alternativa que resta é fazer como o PT que comprou deputados. Que é muito pior. Deu dinheiro para deputados. Embora ele fale cargos e verbas aqui, o que a gente sabe é cargos. Cargos realmente tem verbas que, eu saiba, não tem nenhuma. Então, a visão do cara, no final das contas, é que não tem coisa para impeachment. E eu já falei para vocês que não tem. Impeachment, hoje em dia, é um negócio que só o pessoal da internet quer, o pessoal que não está sabendo de nada. A pessoa da imprensa quer, porque o pessoal da imprensa está muito asfixiado, sem dinheiro. Na prática, nem os partidos políticos de esquerda querem impeachment. Lula, a última coisa que Lula quer é impeachment do Bolsonaro. Porque ele sabe que, se ele tem alguma chance, é contra Bolsonaro. Se for contra qualquer outro, ele não tem chance. Agora, aí vem uma outra coisa também, que tem essa pesquisa aqui, a presidência da República, que, curiosamente, saiu mais ou menos na mesma época. Não é nova, está do dia 17 de junho de 2021. Curiosamente, ela não foi muito divulgada. A gente não viu isso na mídia. Ela saiu mais ou menos naquela época daquela pesquisa do IPEC. Lembra do IPEC, que é o ex-Ibop? Fez uma pesquisa dizendo que o Lula ganharia no primeiro turno com 49%. Pois é. Essa pesquisa aqui do Paraná, pesquisas, saiu na mesma época, mais ou menos. E olha que curioso. Dá uma visão bastante diferente, que me parece muito mais possível da realidade. Bolsonaro está com poucas intenções de voto, só 34,3%. Mas está na frente do Lula, que tem 32,5%, o que representa o empate técnico entre os dois. Então, repara, Bolsonaro está baixo, a taxa de voto em Bolsonaro. Eu acredito que ele vai chegar ano que vem nas pesquisas muito melhor do que está hoje. Como eu falei pra vocês, essa pandemia com o pessoal com medo e coisa e tal, de fato, isso atacou a popularidade de Bolsonaro. Mas não é nada, essa questão da pandemia até ano que vem, isso já passou, as pessoas já perderam o medo. O que vai depender tudo é a economia. Se a economia realmente decolar, meu amigo, ninguém segura Bolsonaro. Agora, repara como é que é a situação, o Lula ainda está ali perto, ainda chega ali pertinho, ainda pode tentar abocanhar alguma coisa. É o que eu falo pra vocês, Lula vai ganhar ano que vem? Não, não vai. Bolsonaro vai ganhar ano que vem. Mais do que certo. A menos que aconteça alguma coisa catastrófica entre agora e ano que vem, tudo indica que é a reeleição do Bolsonaro. Para o pessoal do PT, para o pessoal do Lula, a única chance que eles têm é contra Bolsonaro. Porque Lula, contra qualquer outra pessoa, vai aglutinar o pessoal no outro polo. Vai ser o anti-Lula. Acabou pro Lula, ele não tem chance. Então, é por isso que eu digo. Essa CPI aqui é pra jogar sujeira, gerar manchete ruim, tentar corroer a popularidade do Bolsonaro, mas, pelo visto, não estão conseguindo fazer muito disso, não. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários pra você e pra outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir pra ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia pra falarmos aqui, é só ir no nosso site https2.2barras.ancap.su, clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.